Fala galera, meu nome é Samuel Santana e você está no canal Como Eu Faço Dessa vez eu estou aqui com a versão 4.0.3G, que é a última versão E ele veio com essa função aqui, que tal desses Cycles, Cycles, esse negócio aí E a gente vai ver, olhando rapidamente, ele não é feito para usar com bateria Na verdade dá para usar, mas não é a principal função dele Mas nós vamos usar para isso, porque nós é desses Então eu já tenho aqui um áudio, eu vou fazer diferente Eu vou fechar você E vou mostrar como é o áudio que eu vou jogar, o que é que ele faz Eu vou jogar aqui em audioclip, ele está lá em, eu deixei em Durum 7 aqui Que é esse áudio aqui, está em fleque Você pode ver um áudio só, olha Está vendo, o áudio é só as peças, é porque está aí, dá para enxergar Esse aqui é o áudio, eu vou excluir ele Detalhe, eu coloquei tudo na áudio, eu coloquei bumbo, o aro da caixa, a caixa Aí eu fui seguindo, porque cada notinha dessa aqui vai virar uma nota lá no piano roll E eu queria que ficasse com o mapa padrão, né? Aquele negócio do bumbo no dó, a caixa no ré Então eu já segui, esse áudio aqui foi eu que fiz, você não acha ele pronto Peguei umas peças de bateria, montei rapidinho só para testar e curtir Então, fiz ele e deixei lá, pronto O outro passo é o que? Abrir esse tal desse Cycle Cyclist E aí ele vai pedir para carregar um áudio Tem os áudios já padrão dele lá, mas eu quero abrir o nosso áudio que a gente fez Que é esse aqui Pronto, olha, ele já deu um preview aqui, isso aqui é ótimo, né? Pronto E se você ver ele como está aqui, ele já divide, está vendo? Olha, cada peça separadinha E aqui, olha, o bumbo no dó, a caixa, o aro, está vendo? Olha os tom aqui, olha O cymbal Porque é a ordem que eu coloquei aqui Eu não precisei fazer nada aqui, do jeito que é padrão, é só jogar Porque o áudio já estava certo Então Agora aqui é só Eu estou achando que está baixo, não está não Pronto, aí agora Ele, se você reparar Aqui no piano roll, como fica? Vou dar um play para você entender Olha Cada notinha Lembra que eu falei na ordem que tem que ser? Ele cria essa escadinha aí Aí você pode fazer seu groove Eu posso Excluir aqui geral E aí colocando Queira uma caixa aqui Um bumbo Outro bum Fazer um Um groove e botar para tocar Ou carregar um midi Para carregar o midi Já vou avisando que vai dar ruim Porque Esse dó aqui Geralmente os midi Ele fica no dó Uma oitava abaixo Então você tem que Subir uma oitava Para ficar no lugar certo Então já tem um midi Que eu já fiz isso aqui Colocar em importar midi Já um midi aqui Um groovezinho de forró E é o que vocês gostam de forró Eu não gosto de forró não Mas é o que dá visualização Aqui Carreguei ele Ele abriu até Em outro lugar Mas tanto faz Aqui pronto E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Entendeu Ele não foi feito para isso Entendeu Mas a gente vai usar Eu vou usar bastante Eu fiz esse kit de forró Vou fazer um kit de bateria Mais para usar Em música gosta Fazer um o chip Um pop rock Alguma coisa assim E só alegria Aí já dá para Deixar uns midi Separado Com as variações Enfim É isso aí Curta Comente Bote comentário aí Que eu vou responder todo mundo Todo mundo E é isso aí Valeu É nóis E até a próxima E aí E aí Obrigado.